FNX, ele que é um dos cinco integrantes aí do novo time, hypado demais do Brasil, que é o The Last Dance. E também o FNX é considerado aí o rei do clutch do CSGO. Eu fiz já um vídeo falando aí a respeito do time, dos jogadores, e eu tenho total certeza que esse time é muito forte e pode trazer um Major pro Brasil. Como sempre dizem aí, sem FNX, sem Major, os caras juntaram o Professor, o Fer, o Bolts, o Vini. Eu tenho algo a falar pra vocês que é o seguinte, muita gente desacredita do FNX, ele é um cara que a galera sempre julga aí por ter saído bastante da vida dele, indo nas baladas, indo nas noitadas, ficando varado jogando o CS, mas sem dúvidas que ele é um dos maiores do CS brasileiro, não só o CSGO, mas também o CS 1.6. O que eu quero ver com vocês hoje é o FNX lá em 2016, como que esse cara jogava pela SK Game, pela Luminosity Game, época que eu acompanhei os Majors de perto, mano, torci, gritei e comemorei as duas vitórias back-to-back que a gente teve do Major. Mano, vamos dar uma olhada aqui nos melhores highlights do FNX de 2016. Se ele é o cara dos cluts, se ele é o cara que vai salvar tudo, a gente tem que saber porquê, mano. Vamos lembrar o passado, o que esse cara fez. Ó, 3 casinhos de leve salvando no final do round, mano. Mais um clutzinho dele aqui. Legal que os cluts dele sempre são momentos importantes do jogo. 1x2, mano, com 5 de vida, velho. Pegou o primeiro. Olha, mano, olha a mira, velho. Confiante, mano. All right, velho. Caraca, mano, olha que da hora como é que era a Inferno Antiga, velho. FNX na areia com a Famas, matando geral. Você é louco de Famas, velho? Realmente, o cara é o rei do clut brasileiro, velho. Vamos lá, agora. Overpass com o M4x4, pegou 1, pegou 2. Olha como é que ele fica louco, atirando pra tudo. Pegou 3. Massa demais, velho. Eu quero ver o FNX jogando em 2022. Como é que vai estar o estilo de jogo dele, o estilo de gameplay, se ele vai continuar assim. Um cara que pega e domina o finalzinho do round, faz o clut e leva pra casa, tá ligado? Sem FNX, sem Major, mano. Eu já falei isso umas 40 vezes. O Brasil sem FNX não ganha Major. Será que chegou a hora, galera? Olha lá. Mais uma na over. 1x1 não perde. 1x1 não perde. Nossa, mano. A AK é muito forte, velho. A AK é muito forte. O cara matar o TR de M4x4, TR de AK, mano, é difícil, velho. 1x2. Época que o Get Right jogava, mano. Da hora, velho. Galilzinha. Você é louco, mano. O FNX, ele só vai sem pensar, tá ligado? Com a arma que tá na mão dele. É isso que eu acho legal, mano. Quando o cara tem confiança, não tem medo. Ele vai e faz a jogada e executa e já era, tá ligado? Não tem nem dúvidas que uma das grandes participações aí de 2016 foi o FNX, mano. Foi o cara que ajudou a trazer o Major pro Brasil. E agora aí a época da SK Game, mano. Essa época eu gostei demais, velho, de assistir o CS brasileiro. Foi muito massa mesmo. Ah, eu já vi esse clutch, mano. Eu vi esse clutch ao vivo, velho. Esse triple kill aí, mano, com o simple no final. Eu lembro dessa jogada como se fosse ontem, velho. Animal demais. É muito bom relembrar esses momentos aí. Deixar nos comentários qual que é o próximo player que você quer que eu faça um react dos melhores momentos lá de 2016. Pode até ser os dois que não estarão aí na line. O Taco e o Code. Eu sei que o Code tem os highlights mais loucos da história, né, mano? Ele ganhou até mesmo um grafite. O Taco eu nunca dei uma pesquisada. Pode ser que seja bem interessante. Também podemos trazer aí o Fale, o Fer, o Volto, o Vini. Comenta aí quem que você quer. Eu vou fazer uma minissérie aí a respeito dos jogadores do The Last Dance. Assiste um desses vídeos aí do The Last Dance também pra você ficar antenado nas notícias. Eu tô fazendo uma pesquisa. Eu e minha equipe todo dia a gente caça tudo que tem na internet pra descobrir se algum time já comprou o The Last Dance. Se alguma organização fez proposta e tudo mais. Então a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e obrigado por assistir. Falou!